Tu foste, Afonso Pela Tu foste, Afonso Pela Tu foste, Urubá também Tu foste, Vila de Romônia Que teus filhos ainda hoje querem bem Porém a história criou O município de Jibaraná Com brasileiro que aqui chegou Com fé, esperança e amor Avante deste Paranaense Lutemos com o destemor Educando nossa juventude E trabalhando com todo amor Avante deste Paranaense Lutemos com o destemor Educando nossa juventude E trabalhando com todo amor Tuas terras, teus rios E o povo ajudará A dar a pátria, o pujante município Que é o nosso de Paraná Avante de Paranaense Lutemos com o destemor Educando nossa juventude Com todo amor Avante de Paranaense Lutemos com o destemor Educando nossa juventude Educando nossa juventude E trabalhando com todo amor Com as terras, tuas terras, teus rios E o povo ajudará A dar a pátria, o pujante município Que é o nosso de Paraná Avante de Paranaense Avante de Paranaense Lutemos com o destemor Avante de Paranaense Avante de Paranaense Lutemos com o destemor Avante de Paranaense Educando nossa juventude E trabalhando com todo amor Tuas terras, teus rios E o povo ajudará A dar a pátria, o pujante município Que é o nosso de Paraná Tuas terras, teus rios E o povo ajudará A dar a pátria, o pujante município Que é o nosso de Paraná Que é o nosso de Paraná